Fala que tô com nojo da tua cara E não quero te demigrar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu brigar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra casar comigo O comandante Cheio de avião Fala que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu brigar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar E a pena fica bamba Mas tem saudade eu vou parar Joga a mão pra cima Assim ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Olha você 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 Sucesso meu irmão Alguém já aprendeu o refrão já? Só basta você me ligar Que eu não tô rendendo te encontrar Só basta você me ligar E gente, sucesso meu irmão Turma, não chega E eu sou sucesso meu irmão E eu sou ligado pra Deus Me dançando, me dançando, me dançando Só basta você me ligar Só basta você me ligar E eu sou ligado pra Deus Só basta você me ligar Alguém que eu saio da manha em viver Só se for você me ligar E não quero te denigrar Digo que eu não voto nem a pau E que tudo vale o real Mas é só tudo que a paz Eu não vou te dizer Mas é só tudo que eu ligar Eu não vou te dizer Eu não vou te dizer Não faço nada Você não vai t Arc Dequi que eu ligar Eu não vou te dizer Amém. 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 Sucesso, meu irmão. Ah, now that I'm on video, I feel like I have to do it. Yep, you do. You can see these little pincers. It's dead, it's not gonna pinch you. I know, but I'm gonna eat them. Yep, and digest them. And it's probably gonna get stuck in my tooth. Lots of protein, you need extra protein. I can hear the crunch. Yeah, he really only get a roasted flavor. And it's crunchy. Three. 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 Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Só basta vocês me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Pra casar comigo, o comandante, seu campeão! Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar E a pena fica bamba Valeu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima assim ó Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E o comandante, seu campeão! E o comando é o seu sangue, seu campeão! E o comando é o seu sangue! Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Obrigado, gente Sucesso, barulho da pisadinha Toma pro chão, campeão aí Obrigado, obrigado, obrigado Sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai Que Deus me deu muito sangue de vida Passa hoje, muito obrigado Obrigado Faz barulho, São Paulo Que gostou, faz barulho aí Aumenta o sonho da playa e viver Falou que tô com o nojo da tua cara E não quero te demigrar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu vingar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou...